Rodeio E agora atendendo a milhas de cartas e de pedidos Assim seguia o desfile de sucessos garantidos Nos programas do Darcy, na onda da farropilha Neste lombo de coxilha, deste berço onde eu nasci Darcy, tradicionalista Darcy, fago diz irmão Darcy, cavalo boênio Nas noites do meu rincão O rádio, o teatro, a novela A presilhava os ouvintes Aos capítulos seguintes De sempre larga audição Ele galão, vilão No vozeirão, fronteirista Foi sempre um ótimo artista Legítimo gauchão Darcy, tradicionalista Darcy, fago diz irmão Darcy, cavalo boênio Nas noites do meu rincão Nunca deixou de ajudar Quem viesse lá no interior Foi um amigo exemplar Gaúcho de alto valor Coração é namorado De alma estremecida Darcy foi apaixonado Por tudo que é bom na vida E assim sonhou e por certo Deve estar sem escarcel Com a gaúcha lá por perto Lá pelo rancho do céu Lá pelo rancho do céu